Aí a gente desceu, a gente pegou e começou a agredir. Agrediu eu, agrediu o primo meu, o irmão meu, e acabou balhando no meu braço. O soldado envolvido nas agressões vai responder a um inquérito policial militar. Ele foi transferido para um trabalho interno. A polícia serviu a inquérito para investigar os dois casos. Manda-luta aproveitar o dia de caos do trem do Rio nesta quarta-feira para depredar composições.